Nesse momento eu quero chamar pra cá uma pessoa que tem feito uma loucura por Jesus, ele abriu um comércio mas nesse comércio onde as pessoas vão pra se alegrar, tem uma regra básica, vale tudo menos pecar é um lugar pra você ir, se divertir e ele tem ido em outros lugares também pra poder falar do amor de Deus de uma forma diferente quero chamar pra cá, Nito Landau! Nito, que prazer te receber Igualmente, pastor Tô muito feliz de te receber aqui mesmo, principalmente por saber o que Deus tá fazendo com você e através de você eu tô segurando aqui na minha mão um negócio assim, que eu acho que eu nunca vi e eu sou um cara que roda, véi aqui tá escrito assim, Santo Cristo, Gospel Pub, um lugar onde você não sai dos trilhos é, louco? explica essa loucura aqui pra gente não, a primeira coisa é o seguinte, não tem muitas camisas, nem muitos bonés, mas o que eu tenho eu te dou olha aí, ó uma camisa, todos os adesivos aqui do Santo Cristo keep calm because everything will work out fica tranquilo que as coisas vão dar certo, né? isso, yes SC, olha que legal, obrigado, cara legal obrigado, vou distribuir com essas meninas aí então é o seguinte, pastor Deus nos deu essa loucura e a gente aprende, eu aprendi que quando o senhor começa a nos enlouquecer uma coisa que eu aprendi que é muito legal a loucura de Deus tem que ser inspirada por Deus eu até prego lá no Santo Cristo acerca disso porque Deus te inspira a fazer uma loucura, ele te cochiza no seu ouvido não é igual aquele cara que fala assim, olha, eu quero agradar minha namorada aí a namorada dele trabalha lá no Seasa aí ele vai e chama aquele pessoal de mensagens fonadas ou então aquele povo que chega com o carro lá e ela fala assim, meu Deus, esse menino é doido e Deus tá assim, que loucura é essa que você tá fazendo pra mim que não tem nada a ver então Deus deu essa loucura do bar e essa loucura foi o quê? o cristão ele saia da igreja e, pô, muitas vezes ele ia ou então comia um cachorro quente, comia pizza e ia embora aí a ideia do Santo Cristo foi justamente pro crente, cara o cara sai e ele continua na mesma ideia que rolou na igreja e uma das coisas legais... uma extensão do culto uma extensão do culto é um lugar onde não sai dos trilhos e uma ideia legal também que tem inspirado até a galera da música porque a igreja, ela tem um padrão de música esses últimos dez finalistas que foram aí pro Novas Promessas tudo passou no Santo Cristo é mesmo? é, galera ou seja, lá tá virando um lugar de criar a categoria de bar e a galera tá até ficando mais assim poxa, o ministério chega na igreja o cara ele não tem talvez liberdade de tocar igual banda sebe aquela banda de rock'n'roll, um hip hop ele chega no Santo Cristo, cara, o cara vai adorar a Deus tá à vontade, tá tocando e a galera vai lá porque se reúne num lugar onde tem a música onde a gente só fala de Deus e o nosso maior produto não é comida, não é açaí o nosso maior produto é a palavra de Deus e ali a gente tá vivendo em comunhão você sabe, Nito, que assim eu trabalho com jovens há mais de 20 anos e um dos maiores problemas que eu detectei foi exatamente o pós-culto porque muitas vezes o que a gente, o que Deus faz no culto é destruído já no pós-culto já seja com o convite pra ir pra um lugar que nada a ver seja gente que nada a ver seja por causa dos vícios seja por causa, assim de uma série de coisas que eu já notei que o jovem muitas vezes se perdia então uma proposta dessa aqui ela é comercial porque ela tem que dar lucro financeiro mas ela abençoa a vida da pessoa de uma forma diferente você não tem, por exemplo, lá a casa de embriaguez, tem? nenhum, graças a Deus só pelo Espírito Santo só pelo Espírito Santo e como se não fosse suficiente você tá trabalhando com um pub, um gospel pub você também tem um projeto chamado MBQS cara, isso é a maior loucura MBQS é o seguinte é igual eu tava falando quando você tem uma loucura de Deus ele não te dá mais nenhuma ideia convencional então o MBQS é música boa que sara a gente chega pro dono do bar música boa que sara a gente chega lá no bar e fala assim ô moço, você é dono desse bar aqui eu tenho um projeto pra você esse projeto é música cristã, cara ele vai e fica meio assustado não, mas você pode vender o que você quiser vender aí a gente traz o público ele sempre faz aquela carinha assim vamos ver, ele experimenta então quando ele vai ver a galera ele já começa a rir já começa a achar do próximo ele já chama outros garçons ele começa ali mas o que que rola? música? música, uma palavra sempre tem que ter uma palavra antes lá e o povo ali às vezes tomando e todo mundo lá dentro e a gente detectou que muitas pessoas estão ali muitos desviados a gente fez um projeto desse lá no Shopping Estação que primeiro a moça sentou ela pegou uma jarra de chope aí na primeira música ela encostou a jarra de chope na segunda música ela pediu um milkshake e na quarta música ela tava chorando depois eu fui saber que ela era desviada tava tanto tempo desviada e tal ela falou assim jamais eu pensava que Deus ia me encontrar aqui dentro do bar meu Deus do céu e assim por aí vai pessoas que estão hoje que escutaram uma banda que tocou lá compraram CDs agora acompanham agora já estão ali caminhando sabe o que eu acho legal Nito? é o seguinte o cristão ele facilmente é uma pessoa que condena as coisas da sociedade secular você não só não tá condenando mas porque o cristão ele tem que ele pode apontar o pecado mas ele tem que apontar a forma certa de fazer porque virar pra alguém e falar assim não tem lugar nenhum pra você ir depois do culto sai do culto e vai pra casa você mata a molecada mata o povo mata então você tem que ter mas aí não é ficar assim gente não sai do culto e vai pecar não hein não é apresentar um local com alegria com balada com santidade mas que você entra melhor e sai melhor ainda é é isso mesmo e além disso ainda tá indo em outros lugares levando música boa que sara não eu acho que aconteceu um negócio chegou um tempo cara muita música ruim e Deus falou assim filho cansei dessas músicas leva minha música pro povo ouvir porque tá demais aí o que que acontece a gente tem muita gente boa na igreja muita gente que o povo não saca o cara ele tem uma ideia da igreja né os caras de paletó aquelas meninas do coque aí quando chega essa ideia nova esse tempo novo da igreja que é essa loucura exato você escuta aí uma palavra antiga que é uma poesia qualquer um pode escutar e vai gostar e quando ele vai ver tá falando de Deus exato então você leva lá pro cara o cara do bar fala assim cara isso é crente é esse povo é crente e é desimício e ofertante velho maluco e é mais doido que qualquer tomador de gole que tá sentado aqui muito maluco então dessa ideia Deus foi dando essa ideia esse lance que você tava lendo aí do tudo vai dar certo que é um outro projeto nosso Deus me deu outra loucura de instalar um programa no celular chamado Tweetcast é um programa que você tem que você pode fazer um vídeo ali e as pessoas vão te vendo ao vivo isso eu já fiz vários já fez aí instalei isso a noite em casa tô assim não sabia aperter o rec quando vou ver tinha 10 pessoas me assistindo eu falei e eu dentro do meu quarto meu quarto maior bagunça aí o cara ô Nito toca uma música aí eu falei boa velho meia noite não tem problema Deus falou vai lá pega comecei a tocar aí de repente tinha 15 pessoas aí Deus falou assim então tá de segunda a quinta você vai fazer um culto de meia noite às duas da manhã resultado disso esse programa ele já tem um ano e meio 300 pessoas nesse decorrer do tempo aceitaram Jesus dentre eles um japonês e uma mexicana o japonês foi lá no Google tradutor e mandou em inglês falou assim eu não sei o que esse negão tá cantando e não mas eu quero isso que ele tá falando que o que ele fala entra no meu coração meu Deus o cara virou meu seguidor ele manda um tanto de coisa japones tudo que eu posso lá ele fala uma coisa lá eu falo tá ganhando o Jasper pra Jesus aí o Jack Chan e isso tem sido muito legal e o Santo Cristo ele tem sido esse inspirador de ideias novas e dentre isso quando eu vejo o seu ministério eu falo cara é esse tempo de loucura é esse tempo na verdade a gente fala de loucura mas é uma loucura que na verdade é a forma normal de andar com Deus é louco pros outros mas na cabeça de Deus é o que ele sempre sonhou da gente fazer aí você vai pro Novo Testamento você vê Pedro Paulo Felipe Estevam os caras eram muito mais doidos que a nós ainda os caras eram muito loucos então vê bem você é um jovem cristão a quem Deus tá dando ideias criativas você tá ganhando dinheiro e tá abençoando as pessoas então assim eu queria que quem tá assistindo a gente fosse tocado por Deus de olhar e falar assim qual que é a diferença minha pro Nito porque o objetivo das entrevistas é exatamente inspirar pessoas inspirar pessoas a pegar o que elas estão fazendo porque as vezes a pessoa acha que pra poder ser louca tem que sair daqui lá pro outro lado do mundo e subir numa praça e começar a pregar né não as vezes é no comércio dela mesmo na sala de aula dela mesmo Deus te dá uma ideia você começa a fazer música boa aqui Sara começa a levar a proposta do Evangelho de várias maneiras dentro de um lugar cristão como esse aqui fala pra gente aqui o endereço de onde que é o Santo Cristo o Santo Cristo fica em Santa Lugia no bairro no bairro Frimias ele fica na avenida Ângelo Teixeira da Costa 492 fica pertinho do batalhão da polícia militar fica na rua da prefeitura é muito simples é muito fácil inclusive a gente tá mandando uns mapinhas aí e a galera tá achando muito fácil aberto todo dia? aberto não a gente abre às sextas e sábados e domingo às tardes porque o nosso público é todo de fora agora no confronto foi gente de Rondônia Rio de Janeiro a menina me perguntou antes de receber o e-mail pra vir pra cá a menina falou assim o Lucinho conhece aqui eu falei assim ainda não mas vai conhecer vai conhecer vai comer lá ainda vai conhecer o negócio é comer né gente então sexta sábado a partir das 22 horas que é depois do culto né tinha gente que ia lá falar o Nito ó não tô indo na igreja não mas tô vindo aqui deixa de ser cara de pau rapaz vai pra lá mas aí o pastor Nito tá lá pregando pra eles tá lá pregando a palavra e qualquer hora dessa eles tão na casa de Deus é verdade Nito que legal o seu contato é esse então tem algum contato na internet? tem o santocristopub.com.br o meu celular vai falar direto comigo assim em todo tempo 8764-0487 031-8764-0487 legal demais eu vou fazer a gente também no twitter né é arroba santocristopub arroba Nito Landau você me encontra a qualquer hora aí falando de Deus muito louco então eu vou fazer agora pro Nito a pergunta mais louca Nito Landau fala pra mim que nunca é tarde pra quê? ser testemunha de Jesus que louco hein rapaz ser testemunha de Jesus é interessante que eu vi uma frase ontem olha a frase nós somos chamados pra ser testemunhas não juízes nós não estamos aqui pra condenar ninguém nós estamos aqui pra testemunhar do que ele fez por nós e em nós e é isso que você tem sido e eu tenho certeza que essa entrevista inspirou muitas pessoas Deus te abençoe demais Nito Landau Glória a Deus é nóis Deus te abençoe obrigado amém